W.A. Play Produções O dia vai, logo a noite vem Eu aqui sozinho, longe do meu bem Eu vou pedir aos anjos Que venha me ajudar a encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha, onde está? O dia vai, logo a noite vem Eu aqui sozinho, longe do meu bem Música Que venha me ajudar a encontrar A mulher que eu amo Será que está sozinha, onde está? Música O dia vai, logo a noite vem Música Eu aqui sozinho, longe do meu bem Música Música O dia vai, logo a noite vem Música Eu aqui sozinho, longe do meu bem Música Tá valendo, tá valendo Alô, Maurício Aquele abraço Música 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 Música